Oi, bom dia. Hoje eu vim novamente falar com vocês sobre o meu processo de criação. Mas hoje é sobre o processo de criação na arte visual. Estou abordando dois temas em dois projetos. Um sobre o tráfico humano e o outro sobre o foie gras. Se você não conhece, você pode pesquisar no Google e vai encontrar muitas coisas sobre esse patê que foi criado na França, que se chama foie gras. Que é feito com fígado de pato, de ganso, mas é fabricado no Brasil também. Já foi proibido algumas vezes e agora não sei como que está, não sei se depende de cada estado, enfim. Ele é fruto de um ato muito cruel, porque o pato, o ganso, ele é compelido a comer até que o seu fígado enche, enche tanto que ele morra. Então, ele tem muita hemorragia. Então, o que se come é esse fígado, na verdade. Então, o meu projeto, ele fala sobre... do foie gras. Ele fala sobre a crueldade com os animais. E a questão que eu abordo não é bem sobre comer carne ou não comer carne, mas de que maneira é que isso é feito. Entendeu? De que maneira que isso chega até você, se você conhece como isso é feito, como o alimento que você come, você conhece de onde ele vem, como ele é processado. O engraçado é que a maioria das pessoas não conhecem sobre o foie gras. Podem até ter comido já, e não conhecem. Eu nunca comi, eu não sei. Mesmo quando eu comia carne. Porque acredito que são poucas pessoas também que têm acesso a ele, porque acho que é um prato muito caro. Então, ele serve também como uma forma de status. E você vê muito que, hoje em dia, as pessoas usam a comida como uma maneira de status. Não? Elas tiram fotos, elas estão num restaurante caro, do seu churrasco, da sua cerveja de marca. E a gente faz isso, né? Só que a questão não é a marca, né? A questão aí é o sofrimento de outra espécie. Daí, isso que eu queria abordar, para não fugir muito do assunto, eu não vou falar muito sobre o foie gras hoje, eu posso falar mais outro dia. Mas eu quero falar sobre o processo de criação, a diferença que eu vi entre abordar o tráfico humano, que envolveria a pedofilia, porque eles geralmente pegam as mulheres, homens também, né? Quando são pequenas ainda, as pessoas quando são pequenas, para poder ganhar mais dinheiro com elas, né? E abordam a pedofilia, a escravidão sexual, enfim, todas as outras consequências físicas, emocionais, né? Que causam. Mas, assim, os dois têm consequências físicas e emocionais, o foie gras e o tráfico humano, sabe? E comecei a ver, porque eu tenho uma visão diferente, das outras espécies. É parecido como você olhar para uma criança e você olha para ela de cima, ou você se agacha e olha nos olhos dela. Então, mais ou menos assim, eu aqui, como ser humano, eu me agacho para olhar um cachorro e olho nos olhos dele? Eu me agacho para ver um passarinho? Para, entendeu? Eu não me sinto superior a ele? E, então, a minha visão é um pouco diferente da visão da maioria das pessoas. Então, fica um pouco difícil de entender, mas quando eu comecei a fazer os desenhos, fazer os croquis do flagrado, dos patos e das mulheres abusadas, do tráfico humano, eu comecei a perceber que, para mim, era muito difícil abordar o tráfico humano. Por duas razões. Primeiro, porque era um sofrimento humano e eu sou humana, então, isso me dói mais. E, pela segunda razão, é por eu ser mulher e estar abordando algo que acontece muito com mulheres. Então, isso me dói mais ainda, entendeu? E, por eu estar, ter uma idade que é de vida sexual ativa, quer dizer, eu poderia ser alvo do tráfico humano, sim, então, já é uma terceira razão, entendeu? E, se você tem mãe, se você tem irmã, se você tem primas, enfim, se você tem algum parente que tem a idade para ser traficada, também, isso te dói, já é uma quarta razão, entendeu? Então, eu comecei a pensar, mas, se na minha visão, as outras espécies são tão especiais quanto eu, quanto a minha, quanto o humano, então, por que na hora de eu desenhar, eu desenho com muita facilidade a dor de um pato? Para mim, não foi difícil, não foi, me doía, me doía, mas, incomparável, muito menor do que eu desenhar uma mulher abusada, nossa, me parecia, eu queria fazer, porque é um tema que eu quero abordar, mas, me parecia grotesco, nojento, e, me dava vontade de desistir, mas, eu queria fazer, entendeu? E eu fiz, eu estou fazendo, e daí, eu comecei a pensar, mas, por que isso? Dor não é dor? Toda dor não é dor? a minha dor, eu não posso comparar com a sua, eu não posso dizer que a minha é maior que a sua, nem maior que a do pato que está ali, eles estão ali agora, sofrendo, morrendo, eles querem voar, eles querem nadar, eles foram feitos para isso, eles estão confinados, Deus não fez eles para ficarem ali presos, entendeu? Deus não dá qualidades para a gente para não serem usadas, se Ele deu, é para ser usado, se Ele te deu pernas para você caminhar, se Ele te deu braços, é para você trabalhar, para você abraçar as pessoas, se te deu voz, é para você falar, então, assim como Ele, Ele deu as nadadeiras para os patos, para os gansos, para eles nadarem, e as asas, para eles voarem, a gente não tem nenhum direito sobre eles, sobre aquilo que Deus deu para eles, a gente não tem o direito de falar, não, você nasceu para voar, mas você não vai voar, você nasceu para nadar, mas você não vai nadar, a gente, nós não somos deuses, nós não temos o direito sobre a vida, esse direito de decidir o que um ser vai fazer ou ele não vai fazer, a gente pode entrar na cadeia alimentar e se alimentar de carne, sim, é normal, todos os seres fazem isso, o leão faz isso, a cobra faz isso, o lobo, o cachorro, acontece que a gente bolou um plano para aprisionar as espécies de uma forma que elas não possam se defender de nós, porque, além das qualidades boas, prazerosas que Deus deu para cada ser, cada ser tem uma habilidade igual a gente não consegue voar, né, mas os pássaros sim, Deus também deu habilidade de proteção, né, tem uns, igual o camaleão, ele tem a habilidade de se camuflar, entendeu, só que se você prender eles e confinar vários camaleões, eles não vão mais poder usar a habilidade deles que Deus deu para eles de se proteger, então isso deixou de ser cadeia alimentar, porque não é mais cadeia alimentar, cadeia alimentar é caça, cadeia alimentar é ir atrás do seu alimento e o animal poder se defender de você, usar as habilidades que Deus deu para ele dentro da natureza para se proteger, é como você ver um vídeo de ecologia e você vê lá o coelhinho correndo, correndo, se escondendo, pulando, né, procurando um lugar, ele é rapidinho, sei lá, para se esconder do... da raposa, talvez, enfim, do seu predador, né, ele é preso, mas ele tem habilidades dele, então, talvez isso também, o confinamento, os dois são confinados, a traficada, a escrava sexual, a confinada e o pato, mas, emocionalmente, e eu trabalho com emoção, meus trabalhos não são muito racionais, são bem emocionais, a parte que eu desenvolvo dos textos são racionais, mas a minha vontade de produzir é sempre emocional, porque eu tenho um amor muito grande pelas outras espécies, enfim, e talvez eu sinta, assim, uma dor por aquela pessoa que eu vejo que não pode falar, não pode se defender e eu uso a minha arte para poder expor como se eu quisesse dizer, olhe, ninguém está olhando, eles estão sofrendo, ninguém vai fazer nada ou vocês vão fingir que estão fazendo alguma coisa como o número 100 é um número que ajuda, mas ele não pode substituir a justiça e a polícia, entendeu? Porque o meu projeto aborda o seguinte do tráfico humano, onde é que estão as mulheres abusadas, traficadas, a pedofilia, na maioria das vezes, tá, sem contar essa parte do pai que abusa, do tio, do avô, não, sem essa parte, mas as traficadas, onde elas estão? Onde elas se encontram? Nas casas de prostituição. E o que elas fazem? Prostituição. Então, se a justiça permite a casa, ela está permitindo o lugar do tráfico humano, se a justiça permite a prostituição, ela está permitindo o ato do tráfico humano. E, às vezes, eu fico me pensando por que ninguém nunca pensou sobre isso? Ou será que existe um interesse tão grande assim? Sim, porque o tráfico humano é um dos maiores negócios que existem, mais lucrativos, né? Porque não se gasta nada com uma pessoa e só se lucra. Né? É quantos anos que a mulher passa ali sendo abusada todos os dias? Quantas horas por dia? Mas, assim, a dificuldade é a minha dor dói mais que a dor do outro e eu banalizo a dor do outro, só que a dor do outro é outra espécie, eu banalizo. A outra espécie não sente dor. Eu comecei a ver que eu também tenho um lado muito egoísta, é o lado humano muito egoísta e está dentro de mim. Algo que eu tenho tentado tirar. porque fazendo desenho eu percebi sim que pra mim é muito fácil desenhar um pato ensanguentado, um pato sofrendo, um pato morrendo, enfim, que seja decapitado. Mas, quando eu vou desenhar uma pessoa, eu tenho repulsa daquele desenho, eu não quero fazer primeiro, eu não quero fazer, eu não quero, entendeu? e é difícil. Só que isso denota mesmo eu sendo vegetariana, mesmo eu sendo contra as crueldades com os animais, ainda assim o egoísmo está dentro de mim. Porque se eu ver, se eu vejo um animal morto na rua, eu sofro, mas passa logo. A maioria das pessoas talvez nem sofra, passe reto, talvez passe com o carro por cima. Agora, se eu ver uma pessoa, nossa, isso aqui fica a vida inteira dentro de mim. Então, isso é, sim, é um, vai ser esse, esse, meu pensamento, essa filosofia, vai ser algo que eu vou pensar mais pra frente, descrever, estudar sobre isso. Sim, porque a dor do outro, aliás, isso justifica todos os confinamentos, todas as crueldades, porque se não é da minha espécie, parece que não me dói, entendeu? Eu banalizo a dor do outro. Se é da outra família, parece que não dói ser a filha do outro. Não me dói, eu posso falar mal, eu posso cuspir, eu posso pisar, eu posso difamar. A minha filha, não. Entendeu? É o egoísmo. e a gente se pega nisso. Mas a questão é você perceber e se corrigir. Porque sim, sim, os patos confinados sofrem. Sofrem como as traficadas sexuais. Sofrem, sofrem muito, estão sofrendo agora, estão comendo agora, estão sangrando agora. e vão comer até morrer. E daí vai ser servido no seu prato. Assim como a mulher sai da casa, ou o homem vem até a casa, se serve da dor dessa mulher. Que talvez começou quando era criança, com oito, nove anos. Dez, onze. Da idade da sua filha. É muito sério isso. A gente tem que entender que a dor do outro dói muito. Bom, não tem mais nada pra dizer. É um assunto muito delicado, mas eu precisava falar sobre isso. Um beijo. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.